Rita não grita! Autora Flávia Muniz Rita não grita! Esta é a história de uma menina. Vou contar como ela era. Seu nome é Rita Magrela. Além de ser gritadeira, Rita é muito tagarela. A tal Rita Magricela tem o nariz arrebitado, sardas por todo lado e o cabelo espetado, amarrado com fita amarela. Esta Rita Magricela, a tal da cara magrela, tem uma mania esquisita. Vive fazendo birra. A confusão logo começa já no café com pão. Se Rita quer mais geleia e a mãe lhe diz que não, pronto, já abre aquele bocão. Depois de feita a merenda, a chateação continua, pois Rita escolhe a roupa que usa ao brincar na rua. O short amarelo está rasgado, o vermelho amarrotado. No tênis falta um cordão. É tanta reclamação que até a mãe fica tonta, com a Rita fazendo fita, que bate com os pés no chão, de novo abrindo o bocão, com aquela choração. Sua mãe vive pedindo, Rita não grita! Mas a Rita nem dá bola e sai danada da vida e novamente na escola continua a fazer birra. Bastou esquecer a borracha ou a ponta do lápis quebrar. Rita já perde a paciência e começa a gritar. Os colegas avisam dizendo, Rita não grita! Mas a magrela nem dá bola para os colegas da escola. Nas brincadeiras do recreio, os outros não tinham vez, não podiam bater cara. E nem contar até três. Rita queria tudo primeiro, queria ser a melhor. E para quem desconfiasse, ou até dissesse não, lá vinha mais derração. Os amigos já não aguentavam tanta ruaça da Rita e resolveram dar um fim naquela mania esquisita. O plano combinaram, então, para a próxima vez que houvesse gritação. Logo no dia seguinte, a turma brincava de amarelinha, quando a pedrinha, sem querer, na vez da Rita, caiu para fora da linha. Daí a Rita vermelhou, arregalou o olhão, encheu as bochechas de ar e já ia estourar. Quando a turma se mandou, sumiu, desapareceu. E a Rita magricela ficou com o berro abafado, ficou com o grito engasgado, não tinha com quem gritar, não podia espernear. Ficou muito chateada com aquele berro grosso entalado no pescoço. A partir daquele dia, a magrela foi percebendo o que acontecia. Na escola, para brincar de pega-esconde-esconde, polícia e ladrão, não convidavam mais a Rita, não. Nem para pular corda, para jogar peteca ou fazer bolhas de sabão. Ela podia espernear, berrar, abrir o bocão, que ninguém prestava atenção. E a Rita, sozinha, sem jeito, com aquela falta de graça, enroscada dentro do peito, foi ficando triste, doente, emburrada, sem querer conversa, comida e nem nada. Foi daí que a vovó chegou, trazendo o lindo presente, um jogo de caixa e bola. E a Rita pulou descontente. Oba! Agora meus amigos vão querer brincar comigo. E então o novo brinquedo saiu correndo a mostrar. Logo juntou criança com vontade de brincar. A brincadeira da bola maluca era gozada, era de assustar. Cada um espetava o palito na caixa, onde estava o balão escondido. E ele não podia estourar. Primeiro foi o João, que escapou de raspão. Depois foi a Beatriz, que escapuliu por um três. Na vez de Rita, que azar, o palito encostou e bum! Fez a bola estourar. Então, desanimados, os colegas ficaram esperando que já estavam acostumados. O bocão aberto da Rita gritando por todo lado. Mas daí aconteceu a surpresa boa, engraçada. Ao invés de fazer isso, Rita arreganhou a boca numa bela gargalhada. E uma risada emendou na outra. A brincadeira foi em frente. Com todos se divertindo, com todos muito contentes. A Rita Magricela pensou num jeito esperto de não ficar tão zangada com o que não dava certo. E hoje, cada vez que acontece de algo sair errado, a Ritinha sardenta do nariz arrebitado não faz pirraça nem fita nem grita. Pode até estourar chicletes na cara, derrubar a sopa na saia, arranhar os joelhos no chão. Ela acha engraçado e leva tudo na gozação. E para as coisas mais difíceis, procura a melhor solução. A tal Rita Magrela, do nariz arrebitado, que usa fita amarela no cabelo espetado, continua tagarela. Mas deixou pra lá a mania esquisita de gritar à toa. Descobriu que sabe também resolver as coisas numa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.